Desacreditaram, olha só onde eu cheguei Eu tive fé, eu batalhei, eu lutei, eu conquistei Sempre com a humildade, com ela me levantei Sempre com a simplicidade, sem pisar em ninguém Vários me falavam que eu não ia conseguir Mas poucos imaginavam que eu não ia desistir Hoje aquele não virou um grande sim Hoje a favela toda tá olhando pra mim Desacreditaram, desacreditaram Mas eu acreditei e provei que estavam errados Desacreditaram, desacreditaram Mas eu acreditei e provei que estavam errados Sempre me emociono ao lembrar do meu passado Sou protegido por teus blindados contra mal-olhado Hoje tô de nave do ano, estourando achandom Ajudando minha família, fortalecendo os irmãos Sei que alguns vão criticar Mas eu fiz por merecer de vez Critica meu corre e faz um corre pra você Sei que alguns vão criticar Mas eu fiz por merecer de vez Critica meu corre e faz um corre pra você Desacreditaram, desacreditaram Mas eu acreditei e provei que estavam errados Desacreditaram, desacreditaram Mas eu acreditei e provei que estavam errados É o L2ZS, zona sul de São Paulo DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Desacreditaram, olha só onde eu cheguei Desacreditaram, olha só onde eu cheguei